Olha só que interessante, eu escutei esses dias uma frase que não são as mesmas pessoas que começam a travessia da ponte que vão chegar até o final dessa travessia, a travessia da ponte da vida e eu comecei a reparar, cara, que assim, como vai mudando durante a nossa vida a convivência com as pessoas, pessoas que permanecem importantes, mas não são mais da mesma energia, da mesma frequência, do mesmo pensamento que a gente está a cada dia mudando, eu percebi isso principalmente com os meus amigos de infância, que continuam meus amigos, mas não são mais o meu convívio, por quê? Porque mudaram as coisas, uns casaram, uns viraram evangélicos, outros católicos, outros mudaram de estado, outros mudaram de país e de repente não bate mais a nossa energia, a nossa... e a gente está em mudança constante, né? A gente sempre está procurando ser melhor e ser melhor para ser feliz e nessa busca constante de mudança e mudamos realmente, a gente vai mudando também de amizades e de pessoas do nosso convívio e às vezes é doloroso, às vezes causa um pouco de confusão mental, por quê? Porque, pô, eu tenho o meu irmão, eu tenho o meu primo, eu tenho o meu sobrinho, eu tenho minha irmã, eu tenho... e de repente eles continuam sendo primos, sobrinhos e irmã, mas mudou, porque você mudou a sua frequência de pensamento, você mudou o seu estilo de vida, você... e aí essas pessoas continuam sendo importantes, mas não são, é mais do seu convívio, não bate mais as ideias, não bate mais a sua filosofia de vida, seu conceito, os seus valores que você tem e eu percebi que assim, a gente muitas vezes dá murro em ponta de faca, porque a gente quer esse convívio e acaba até estragando, né? Então, você promove festas, promove encontros e quer todo mundo junto e de repente causa um mal-estar e você quer ajudar e você quer... e causa mal-estar, por quê? Porque você está forçando algo, você está forçando e muitas vezes, horrível que eu vou falar, mas é real, você está comprando afeto, né? Então assim, olha, vou fazer uma festa, eu banco tudo, faço tudo, porque eu quero todo mundo, meus amigos, família, tudo perto, você está comprando afeto talvez por alguma necessidade sua, alguma... algo que está faltando em você e você... e aí de repente rola esse encontro, rola essa festa e o vazio continua, mas por quê? Porque a frequência mudou e quando você descobre isso, você começa a atrair pessoas da mesma frequência e eu tenho percebido muito isso, que assim, eu mudei, eu sempre gostei de esporte, mas eu nunca fui tão, tão dedicado como eu estou hoje. Há mais de cinco anos eu pratico corrida, bicicleta, musculação, estou indo aí pra minha primeira maratona e com isso eu tenho um estilo de vida diferente, né? Eu acordo quatro e meia da manhã, eu vou treinar, eu tenho uma alimentação, eu não tô bebendo como eu bebia, então eu saia com os amigos e enchia a cara, hoje não, é um copinho só porque no outro dia eu tenho treino e pra muitas pessoas que eu comento sobre isso, pessoas que têm hábitos diferentes do meu, que gostam de acordar tarde, gostam de comer fritura, gostam de beber, gostam e não tem nada de errado nisso, são pessoas que não vão entender os meus hábitos, o meu novo estilo de vida. quando eu fecho grandes negócios, né? Como abrir uma loja nova, eu não consigo mais repartir com pessoas que não têm o mesmo pensamento empresarial, porque se eu falava, eu falava, olha, ele como ficou metido, tá jogando na minha cara, ah, tá fazendo loucura, tá dando um passo maior que a perna, mas por que que eles falam isso? Porque não está na mesma sintonia, então você quer emagrecer, não adianta você falar com alguém, pedir conselho com alguém que tem um hábito de comer os McDonald's, de comer, de tomar refrigerante, esse cara vai falar, meu, você tá louco, né? Larga pra lá, olha, eu estou começando um novo relacionamento, um amor, aí você comenta com alguém que é frustrado na vida, que nunca teve amor, que foi traído, que nunca teve um amor correspondido, o que que essa pessoa vai falar pra você? Nossa, que nada, não dá valor não, o negócio é ser solteiro, vamos pras boates, vamos pras baladas, o negócio é ficar com todo mundo, né? Claro, não é a sintonia amor que aquela pessoa está, então a gente, gente, nessa mudança de vida, nessa mudança de sintonia e cada vez a gente vai chegando na sintonia eu mesmo, nós mesmo, quando você trabalha o autoconhecimento, você alinha uma sintonia de prosperidade, pô, sou próspero, só que se eu falo com uma pessoa que tem a energia da escassez, ela vai me criticar, entendeu? Ah, olha, o dinheiro tá subindo na cabeça dessa pessoa, olha, tá dando um passo maior que a perna, olha, ele tá ficando arrogante, ele tá, mas é claro, porque a energia da pessoa é escassez, a minha é abundante, eu vou falar, eu vou ter um convívio de pessoas abundante, eu tenho um grande amor, eu tenho agora minha família, meu filho, eu estou vibrando esse amor, se eu falo com uma pessoa que tem uma vida amarga, uma vida cinza, uma vida que vai criticar a minha vida, entendeu? Então, essas pessoas que começaram a travessia da ponte, pode ser até mesmo seus familiares, normalmente não são aqueles que vão chegar no final, e a gente acaba criando famílias, né, novas, pessoas que não são do seu sangue, mas são da mesma afinidade, que te entendem, que estão na mesma energia, na mesma perspectiva, e aí a vida fica mais gostosa, mais feliz, desculpa, mais feliz, mas eu sei que é doloroso, eu sei que é dolorido, porque a gente quer manter as pessoas próximas, né, ah, mas ele é meu amigo de infância, então eu quero ele aqui, mas puta, não combina mais, ah, mas ele é meu sobrinho, minha sobrinha, minha irmã, meu primo, ah, eu quero manter, porque é do meu sangue, eu tenho, eu tenho que ter uma família, eu tenho que ter, não, cara, você tem que ter uma vida feliz, e as coisas mudam, muitas vezes não vão entender a sua fase, muitas vezes não vão entender o seu momento, muitas vezes, e aí cria uma vida um pouco de atrito, um pouco ruim, um pouco de, né, de coisas forçadas, de um amor forçado, de um gostar forçado, de um, de um, de muita aparência, e olha, a vida passa rápido, a gente tá numa velocidade, sempre esteve, agora parece que tá maior, e a gente não pode mais perder tempo, a gente tem que ser feliz, ter uma vida bem vivida, e estar feliz a cada momento, com pessoas felizes, com pessoas que estão na mesma sintonia sua, então vamos colocar isso como realidade de vida, e vamos procurar entender tudo isso, e ser feliz, beleza galera, olha só, um podcast, quase 10 minutos falando aqui com vocês, mas é isso aí, um grande dia, com muito axé, com muita força dos, nosso casal de Dendê, que traga muita energia, força, justiça divina, e muita felicidade, axé brequeté, beijo do cigano, e até a próxima, axé brequeté.